Boa chegada pela direita, o Daniel Alves no cruzamento. De primeira bola no travessão, olha a volta! Gol! É do Barcelona, aos sete minutos do primeiro tempo. E veio o Vila outra vez, atacando pela direita. Nilmar, limpou dois, bateu em cima do adversário. A bola sobra novamente. Levantamento no Cane. Gol! Agora sim, Fuster manda para a rede para empatar o jogo para o Vila Real.